Oi gente maravilhosa! Sempre que eu faço uma coisa assim eu acho engraçado. Gente, hoje eu vim passar roupas e responder perguntas de vocês. Porque eu pedi pra vocês me deixarem perguntinhas lá naquela figurinha, agora aprendi o nome. Figurinha de... ferramenta de figurinha lá no Instagram. Então se você não me segue lá, já perdeu a chance de ter participado dessas perguntas. Mas aí eu vou deixar aqui ó, se você quiser seguir, porque eu sempre tô fazendo perguntinhas lá e eu respondo cada coisa. Gente, mas aí teve muita, 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 muita pergunta. E eu falei que ia escolher as 10 mais legais, assim, as que me chamassem mais atenção e ia responder aqui no canal. As outras eu respondi lá, tá bom? E tem algumas que não é tão assim, tipo, quantos anos eu e meu marido tem, que vai ser a primeira que eu vou responder. Mas eu achei importante trazer pro canal, porque tem muita gente que não sabe, né? E quem vê esse vídeo já vai saber. Então hoje eu vou ficar passando roupa e respondendo vocês. Eu sei que não é legal passar roupa, tá gente? Me conta aqui já se você gosta de passar roupa. Se você gosta, você é uma pessoa rara. E me conta também se... E me conta também se você não gosta, porque eu acho que ninguém gosta. A maioria das pessoas que eu pergunto falam, eu não gosto, eu odeio passar roupa. Mas então, eu e meu marido temos, no caso eu tenho 21 anos e ele tem 30. Sim, a gente tem a diferença de 9 anos e alguns meses de diferença, de diferença, oh meu Deus, de idade aí. É, diferença de idade, sei. E isso não é problema algum pra nós, tá bom? E quem fez a pergunta foi a Maria C8360. Um beijo pra vocês. Gente, e antes de eu ir pra próxima pergunta, deixa eu falar pra vocês. É, o Fabiano vai chegar daqui a pouco pra ajudar eu a responder, ajudar sim. Porque teve gente que fez perguntas que nós dois temos que responder. Então, ele tá quase chegando do serviço e aí ele vai me participar. E aí algumas que não perguntaram pra ele, eu vou responder. Esse aqui perguntou se o Fabiano tem irmão. Gente, eu vou passar essa roupa, eu vou ficar passando uma camisa no vídeo inteiro, porque eu não consigo ficar falando e passando. Se o Fabiano tem irmão. Sim, gente, ele tem irmão sim. Ele é muito legal, muita gente boa. Ele mora com a mãe dele ainda, o irmão dele é mais velho do que o Fabiano. Ele é muito bom pra mãe dele, ele ajuda bastante ela. Porém, ele nunca apareceu nos vídeos, gente, porque ele é muito sistemático, tá bom? Mas, respondido aí a sua pergunta. Um beijo para Miss Clayton, eu acho que é assim que se fala. Gente, se eu falar algum nome errado aí, vocês me desculpem, tá bom? É porque é um pouco complicado, né? Próxima pergunta. Nara, você vai fazer vídeos da mudança, decoração e faxina na casa nova? Quero acompanhar. Amo demais seu canal, beijos. Um beijo, linda. Makeupers... Desculpa, eu não sei falar seus nomes, gente. É claro que eu vou fazer vídeo, gente. É claro que eu vou fazer. Eu tô muito ansiosa já pra gente mudar pra lá, pra me gravar pra vocês mudando, gravar, fazer faxina, gravar um monte de coisa. E fiquem de olho que daqui uns dias, daqui uns tempos, nem sei quando, mas vai ter vídeos lá da outra casa, tá bom? Gente, e vocês devem estar pensando, por que você passa roupa, passar roupa é tão ruim? Mas, gente, essas camisas que o Fabiano usa, a maioria delas, elas tem o pano, eu não sei que pano é esse, acho que é algodão. O pano não tem como não passar, entendeu? Porque senão fica parecendo que passou dentro do bucho da vaca e voltou. Aí eu não consigo não passar. Eu tava usando um outro método, praticamente não passar, não sei como explico. Mas é o método de, tipo, jogar água na roupa, borrifar, e depois dobrar ela e deixar. Aí ela fica meio que passada. Só que um dia embolorou umas camisas do Fabiano, branca ainda por cima. Aí eu falei, não, não vou ficar fazendo isso mais não, porque vai embolorar tudo e daqui a pouco ele fica sem camisa. Aí eu gosto de passar. Eu não gosto de juntar muita roupa, como vocês estão vendo aqui. Gosto de passar toda semana. Eu sei que gasta mais energia passar toda semana, mas eu gosto de passar toda semana. Aí quando junta assim, que eu passo de uma vez. Gente, por acaso passar roupa dá calor? Eu tava com frio, aqui tava fazendo um pouquinho de frio, né? Aí agora eu comecei a passar roupa e tô com calor já. Aí eu vou colocando ali, ó. Aí depois quando eu termino eu dobro elas, porque aí elas já estão mais frias, né? Ou eu deixo até pro outro dia mesmo. Aí depois que eu dobro e quatro. Próxima pergunta, gente, é da Bia Mauro. É, na área, paz de Deus. Amém. Você sente vontade... Você não sente vontade de morar em cidade grande? O Fabiano tem habilitação? Amo vocês. Um beijo. Então, eu coloquei essa pergunta porque, assim, eu queria que você me respondesse aqui nos comentários, você que fez essa pergunta. Se... Por que que você fez essa pergunta? Que pra mim, Nova Serrana é uma cidade grande, entendeu? Aí eu acho que você quis dizer assim, se eu não tenho vontade de morar numa cidade bem mais grande. Eu acho que aqui é grande sim, porque aqui tem mais de 100 mil habitantes. Então... Eu acho que aqui tá bom, né? Assim, eu tenho vontade de morar em algum outro lugar, mas não agora. Agora, pra mim, a nossa vida tá muito boa aqui. Então, por enquanto, eu não tenho vontade de morar em uma cidade mais grande, entendeu? E se o Fabiano tem habilitação, sim. Ele tem de carro e de moto. Já tem bastante tempo. Ele já tirou, antes de nós casar, ele tirou habilitação. Mas bem antes. Gente, tive que trocar de blusa porque eu tava com calor. Pessoa é doida. Mas vamos responder a próxima pergunta. E passando roupa. Daqui a pouco eu queimo a roupa. A Paula de Goiânia perguntou. Como é a vida de youtuber e dona de casa? Então, gente. É muito corrida. Tem hora que eu fico doidinha nessa ideia. Olha que eu nem tô trabalhando fora, mas é muito corrido. Porque, assim, eu gosto de responder. Vocês sabem que eu gosto de responder vocês. Aí tem hora que não tem como responder, que eu tenho que gravar. Aí tem hora que não tem como gravar, que eu tenho que editar. Nossa, muito corrida. Aí eu tenho que fazer as coisas dentro de casa. E tem vezes que eu deixo de fazer as coisas, tipo assim, limpar a casa. Tem vezes que a casa não tá muito suja. Aí eu deixo de limpar pra editar vídeo. Porque senão vocês ficam sem vídeos, né? Então, não é fácil, tá, gente? Valorizem aí o trabalho de todos os youtubers. Cada um é de um jeito, né, gente? Claro. Porque tem homem, tem mulher, mas cada um é de um jeito. Mas é corrida, é difícil. Gostaria de saber qual o trabalho do seu esposo. E também se você é da mesma igreja que a sua prima Sara. O meu esposo, gente, ele trabalha em fábrica de calçados. Ele é cortador. Ele é tipo assim, explicando resumidamente pra vocês. Ele faz o primeiro serviço que a pessoa precisa pra fazer um sapato. Entendeu? Ele corta as peças. As peças chegam lá grandonas e ele corta. Ele e várias outras pessoas lá. Corta as peças do formato do sapato, do formato das peças que tem que colar pra virar um sapato. E é isso aí, ele é cortador. E a outra pergunta que ela fez, junto, é se eu sou da mesma igreja que a Sara. E sim, a gente é da mesma igreja. E um beijo pra você, Karen. Eu acho que é assim que se fala. A minha amiga Andresa perguntou... Perguntou não. Falou, me conte uma adrenalina mais incrível que já viveu e com quem. Então, eu acho que eu tô muito velha e eu não vivi adrenalinas assim ainda. Ai, meu Deus. Gente, eu não sei. Eu acho que as adrenalinas maiores que eu passo, assim, que dá uma adrenalina mesmo, é aquele parque de diversões, é aquele brinquedo loucão lá. E com o meu marido, com amigos, mas mais é com o Fabiano. Então, eu acho que é isso. É uma coisa que eu consegui pensar assim e eu não tinha pensado nessa pergunta. Mas eu ainda vou viver outras adrenalinas. Vou andar de balão, de avião, pular de asa delta, pular de paraquedas, pular de um monte de coisa e vou viver muitos adrenalinas. Amém. Gente, a Oladriele perguntou... Como foi pra você sair da casa dos seus avós para viver a vida a dois? Um beijo pra você. Então, foi, assim, foi difícil porque eu era muito apegada aos meus avós, né? Eu andava com eles pra todo lado. E, tipo assim, a vida com eles e a vida de casado é muito diferente, né, gente? É muito diferente porque eu vivia com eles e era só nós três. Aí, depois, pra casar e viver com o meu marido, né? Bem diferente. Aí, foi, assim, no começo foi difícil. Eu ficava pensando, nossa, que triste, eu vou ficar longe deles e tal. Muito difícil, né? E eu pensei que eu ia ficar chorando o tempo inteiro. O Fabiano também pensava isso. Isso, eu sei disso. Mas, gente, não foi tão difícil. Meu Deus, o que é isso? Que sujeira! O Fabiano manchou a camisa toda. Eu vou ter que jogar isso fora. Nem vou passar isso aqui que eu vou perder meu tempo. Vou ver se eu consigo tirar essa mancha e se eu não conseguir. Vou jogar fora. Mas, então, gente, eu achava que eu ia chorar, mas não tanto. O Fabiano não achava mais. Mas, aí, eu, assim, só ficava triste, às vezes, porque eu sentia muita saudade deles, né? Porque, como a gente era muito apegado, mas eu achei que ia ser mais difícil ainda do que eu imaginei. Mas, gente, foi... Praticamente, eu ganhei outra mãe, outro pai com meus sogros, porque sempre que eu preciso de alguma coisa, eles me auxiliam. Então, foi difícil, mas não foi tanto quanto eu pensei, porque eu ganhei outros pais, então... Foi difícil, mas foi bom. Oi, gente maravilhosa! Chegue o Paulo. Quer ser venho dançando aí? Já vem dançando, já fazendo graça, porque ele é um rei das graças. E eu dançando? Oi? Oi, gente maravilhosa! Tudo bem? Também. Também. Aí, ó, o que você fez com a sua camisa? O que eu fiz? Você sujou ela. Ela já estava manchada, mas já estava só um pouquinho, agora ela está toda manchada. E ela está cheirosa. Eu lavei ela, assim... Ah, você sabe o que que é? Ah. É porque ela é natado lá. Eu estou vestindo a camisa. Chega mais perto ali que os outros veem. Estou vestindo a camisa, né? É. Aí, a gente vai cortando o material lá, e eu vou tufiando o retalho do lixo. Tufiando, gente. Lá de baixo do balancinho, lá da máquina. Aí a máquina, né, está soltando o óleo. Ah, tá. Aí, olha, quando eu vou pegar o lixo, eu abraço o lixo, né? Aí suja a camisa. É. Lindo. Aí vai com a camisa branca para sujar ela, para ficar manchada. Gente, agora o Fabiano vai passar a roupa. Vem cá, amor. Ai, você está me empalhando. Vem cá, passa a roupa. Vem. Amor, você sabe qual é o vídeo que eu estou fazendo, né? Que eu te falei. Respondendo perguntas, passando roupa, e fazendo um monte de coisa. Não, você está fazendo duas coisas. Então, gente, a próxima pergunta, eu preciso da sua ajuda, porque, para você mostrar para eles ali, o tão, o quão rico nós estamos, amor? Ah, tem gente que acha que a Erika ganha muito dinheiro. Então, deixa eu ler aqui para vocês. A Padoa Erika perguntou, você já recebe com o YouTube? Beijos, adoro vocês. Beijos para você. A Liliane perguntou, a Liliane, eu converso com ela direto no Instagram, ela é muito legal. Se você já conseguiu comprar algo tão desejado com o dinheiro do YouTube? Um beijo, Liliane. Eu estou lendo todas, gente, porque foi, acho que, 3 ou 4 pessoas que perguntaram. A Camila, 83 Ferraz, perguntou, quanto você ganha com o YouTube? E, gente, eu cresci rápido, porque a Sarah me ajudou, claro, né? Porque se ela tivesse me ajudado, eu não teria tanto inscrito como eu tenho hoje. A gente foi monetizado, né, amor? Com um mês, ou dois meses e pouco? Dois meses e pouquinho. Dois meses e quatro dias, se não me engano. É, dois meses e bem pouquinho. Então, a gente foi monetizado. Aí a gente começou a ganhar, começou a cair dinheiro, mas para quem não sabe, a gente só consegue tirar o dinheiro de lá quando tem 100 dólares para cima, né, amor? E 100 dólares são quantos reais? Mais ou menos? Mais ou menos. É só você olhar, depende do tempo que dá o dólar. Hoje, o dólar deve dar uns 3,62. Então, depende muito. Então, tem que ter 100 dólares para a gente conseguir tirar. Aí, gente, a gente vai mostrar para vocês o quanto que a gente tem até hoje. para vocês entenderem que eu não consegui comprar nada com o dinheiro do YouTube até hoje. O Mergay nem recebeu a carta ainda do YouTube para poder colocar os dados da conta e tal para poder pegar o dinheiro, né? É, que a gente tem que receber uma carta para colocar a conta da gente para eles entregar o dinheiro para a gente. Mas a gente não está preocupando muito com isso agora, né, amor? A gente vai deixar para tirar mais para frente quando tiver mais, para dar mais emoção. Porque a gente tem que pagar taxa para o banco também para pegar o dinheiro. Para pegar o dinheiro, então não compensa. E para dar mais emoção para ter mais dinheiro lá, né, amor? Quando tiver mais. Então, gente, é muito pouco que a gente vai acumulando ao decorrer dos vídeos. É bem pouco. O Fabiano vai mostrar para vocês o tanto que a gente tem no total desde que a gente começou o canal até hoje para vocês verem que a gente não está mentindo e a gente não tirou um setup de lá até hoje, tá bom? Gente, aqui, a primeira eu vou mostrar o tanto de visualização que foi monetizada. Aqui, ó. Não, não. Aí, da 174.227 visualizações monetizadas, a gente ganhou 290 dólares e 500 centavos até hoje. Gente, então, esse foi o valor total, né, amor? Que a gente ganhou até hoje. É isso aí. E... A Tiffany veio aqui. Vem dar oi. Fala, oi, gente! Estou de roupinha porque eu estou com fria. Estou muito friando. Gente, então, a gente ganhou isso aí o total até hoje. Então, para vocês verem que a gente está fazendo por puro amor, por puro carinho, né, amor? Porque a gente procura fazer os vídeos mais bem feitos possível, mais que a gente consegue. E a gente fica muito feliz que vocês gostam, assim, cada vez... Cada elogio, cada comentário de vocês é positivo. A gente fica muito feliz. Cada vez que vocês reconhecem que a gente está fazendo um vídeo bem feito, vídeo de tipo diferente, bem feito, né, a gente reconhece muito. Então, a gente faz isso porque a gente ama muito mesmo. Claro que vai chegar um dia que vai ser bom ganhar o dinheiro. Eu não vou falar que não, que não vai ser bom, mas a gente faz... Eu comecei a fazer nisso, gente, e vou continuar porque eu gosto mesmo. Como eu já disse, eu gosto de gravar desde pequena, tirar foto, gosto sempre dessas coisas, né, amor? Aí juntou eu e o Fabiano que gostam muito, aí juntou o casal perfeito, né? Ele vai mostrar para vocês, ó. Gente, aqui, ó, vou dar uma explicação a vocês. Só esse negócio que o Nair comprou aqui, ó, o dinheiro que o Nair ganhou, se nós tirar hoje com o dólar que está, vai sobrar pouca coisa, do pagamento, né, de você pagar isso aqui, entendeu? Então, tipo assim, talvez a pessoa pense assim, ah, youtuber ganha dinheiro demais. Mas as pessoas não veem o investimento que a pessoa faz por trás. É. Porque a pessoa tem que comprar câmera, a pessoa tem que comprar microfone, a pessoa tem que comprar computador para editar caro. No caso, só fala que a gente não tem câmera, a gente grava com celular. Então, falando que tem que comprar câmera, assim, tem que ter um celular bom, né, gente? E, tipo, se algum dia, né, comprar uma câmera, isso que vai ficar inútil, para nós. É, porque esse aqui é só para celular. É só para celular. Então, tipo assim, aí se nós quiser uma imagem estabilizada, a gente vai ter que comprar um próprio para a câmera. É. Então, tipo assim, a pessoa não vê isso também, né? Muita gente não vê. Eu sei que muitas pessoas veem, mas tem muita gente que não vê. Agora, tem gente que não, tem gente que pega um celular e grava e pronto. Então, tipo assim, nós gastamos com a iluminação, microfone, computador, até o seu celular, né, amor? Queimou. Queimou. A gente não fica contando essas coisas, né, gente? A gente teve que comprar outro e a gente comprou o celular semi-novo no Mercado Livre, a gente não comprou um celular zero. A gente pensa muito no que gastar, no que comprar. E, assim, gente, nós não temos muito dinheiro. Não, acho que tem gente que pensa que não tem muito dinheiro. A casa que a gente construiu lá em cima, a gente, no caso, o Fabiano começou construindo, né, ele começou, ele juntou dinheiro há muito tempo porque ele sempre trabalhou para conseguir dinheiro. Então... A casa lá de cima eu comecei a construir ela antes de nós casarmos. Foi. Porque você conseguiu construir essa aqui bem antes de nós casarmos que eles estavam construindo, independente de com quem você fosse casar e depois que você começou de cima, né? Então, gente, talvez tenha alguém achando, ah, eles estão construindo porque o YouTube está dando dinheiro e eles estão pegando dinheiro e construindo. Não. Nós não usamos o dinheiro do YouTube. Só para esclarecer. Isso aí. Então, respondendo se eu já consegui comprar alguma coisa com o dinheiro, não, não consegui porque eu não tirei o dinheiro e se tirar também tem que pagar a taxa, então não compensa por enquanto. Mas, é isso aí. A gente faz porque a gente ama muito mesmo e vocês não sabem o trabalho que dá. Algumas pessoas sabem, mas tem gente que não sabe. Tipo, agora mesmo, agora, nesse exato momento, a gente já falou muitas dessas partes aqui que a gente está falando agora e foi lá ver, tinha ficado desfocado e nós está gravando de novo. Entendeu? também, gente. Agora, fala e pensa para você ver, se eles pensarem, a Paula falassem ah, o dinheiro já está mais de mil reais, né? Só pensa para você ver, se a Nara estivesse trabalhando ganhando um salário mínimo, ela teria ganhado muito mais durante esses quatro meses, ela teria tirado quase quatro mil reais aqui. E eu estou só com o YouTube fazendo por amor só você trabalhando, então, né? Ou seja, a Nara está, tipo assim, tá, a Nara pensa no dinheiro também e tal, que pode vir no futuro, mas o que acontece? Isso demora, gente. Você tem que ter milhões de visualizações para conseguir ganhar alguma coisa. Por exemplo, a Sara mesmo tem um vídeo dela, né? Quem não viu pode ver aqui o card. Qual? O vídeo da Sara mostrando o dinheiro que ela ganhou. Ah, é verdade. Ela já estava fazendo milhões de visualizações, gente. E mesmo assim, ela não estava ganhando muito ainda. Assim, ela já tinha ganhado, claro, mas não era muito quanto as pessoas pensam. Agora tem gente que a gente fala assim, ah, mas tal YouTube ganha não sei quantos milhões, ah, ou Ciclã, mas você tem que ver, gente, que eles são enormes. É, e cada um faz uma coisa, é totalmente diferente. Agora tem outros. Tem que colocar muita coisa na mesa para analisar. E tem outros que ganham, mesmo poucos, que ganham muito, só que, tipo assim, depende do nicho da pessoa. Blog, tem poucos patrocinadores, agora tem quem mexe com a palavra sobre tecnologia, essas coisas, aí já tem mais propaganda nos vídeos deles, entendeu? Então eles ganham mais. É verdade. Mas então, vamos responder a próxima pergunta, espero que vocês tenham entendido aí, a gente falou muito. Agora mais umas perguntas, aí ó, o Fabiano foi lá ver se tá gravando, né, porque se não vê. Ananda Leal, beijos. O que vocês fazem para não deixar o casamento de vocês caírem na rotina? Uhul, você é doido. mas tipo assim, eu acho que a gente tem muito pouco tempo de casado para ter assim, uma rotina, falar, nossa, casamento chato, que rotina, sei lá. Eu acho que tem muito pouco tempo para a gente falar que a gente faz coisas diferentes para não deixar cair na rotina. Você não acha, né? É o que eu pensei aqui agora e eu acho que é isso. E também, né, procura sair, assim. É, a gente sai demais, né? Você mesmo vê que a gente grava muito saindo e a gente nem grava todos os lugares que a gente vai porque às vezes não dá, né? É. Mas aí a gente grava, a gente sai muito, a gente diverte os dois juntos. Ah, eu não sei explicar, gente. Ó, nós dois, resumindo, nós dois aqui em casa parece dois meninos. É, eu sei que nos vídeos a gente parece assim, ser umas crianças, e a gente realmente é assim pessoalmente e a gente é responsável, tá, gente? Eu acho que tem gente pensa que por ela esse canal deve ser muito irresponsável, mas não, a gente sabe a hora de brincar e sabe a hora de falar sério também. Isso aí. A minha quase chará, Nayara Reis, mas meu nome é Nayara com dois A, viu? Só para lembrar. Talvez a pessoa pense que chata, mas é porque tem gente que fala errado, viu? É, Nayara Reis, um beijo. É, Nayara, eu queria saber o que você mais gosta do Fabiano e o que o Fabiano mais gosta em você. É, eu gosto de muitas coisas, eu gosto do companheirismo dele, que vocês veem assim nos vídeos, que a gente é muito companheiro. A gente sempre foi assim, desde que namoramos, até agora, até quando ele ficava ainda cabeça branca. Amém. Amém. Fala amém direito. É, então eu gosto muito do companheirismo, uma coisa que é óbvia, mas que eu gosto bastante, é da inteligência dele, que é muito inteligente, né, em que ele me ajuda em muitas coisas, tem coisas que eu nem sei que ele me ensina. Eu sou meio estressada, eu falo, eu falo, se tiver assim, assim assado. É, não tem paciência de me ensinar até a hora não, vocês veem essa pessoa calma assim, é porque eu perdi a paciência. É, mas eu sou assim mesmo, mas foi sempre, todo mundo gostou desse jeito, tem alguém que pensa, calma meu amor, né, é, mas não é gente, é porque eu, eu sou meio estourado. Porque sabe tanto, que ele quer, é porque tipo assim gente, é, como que eu já sei, eu não sei explicar, tem hora, entendeu? Aí então eu fico meio, tipo assim, é sim, sim. Aí tem a hora que eu falo, nossa, que ser educação. Mas é assim, ele não me xinga nem nada não, gente, ele só ensina meio rígido, assim, entendeu? Aí, mas aí, essas são as principais coisas que eu gosto mesmo, mas eu gosto de tudo, menos as bagunças e, e tem hora que ele é muito calmo. Aí me estressa também, eu peço pra ele fazer uma coisa, aí fica duas horas pra tentar fazer. E o que você mais gosta comigo? A cumplicidade. Só? É, eu gosto de tudo, só que tipo assim, ela pediu uma coisa. É, eu já falei mais de uma coisa. Você sempre foi cumplice. Tá bom. Aí então, tipo assim, desde quando ela foi, começou a namorar, né? É, quase a mesma coisa que eu falei de você. Companheirismo, cumplicidade. Já começou a namorar, eu peguei e falei assim, que é um casamento assim, assim, assado, né? Aí você aceitou, e tipo assim. E eu falei umas coisas pra você também, não foi só você que falou. Aí tipo assim, então teve a cumplicidade entre os dois, né? É, e no caso, eu já era cumplice assim, você também já era, então a gente deu muito certo. É. Tá? Tá, a gente sabe ser assim. Quatro, quarentou, né? Ai, gente, alguém dá a câmera pra lá. Mas fala demais. Mas fala demais, esse vídeo vai ficar meia hora. Vai ter que comprar um cartão. Vai gastar mais. Ah. Um cartão de memória. Então. Então, gente, vocês acham que a Nara é uma boa passadeira de roupa? Comente aí embaixo, se vocês acharam. É. E não me contratem, eu não gosto de passar roupa. Até parece que vocês vão me contratar. Então, se for pra pagar um milhão de reais, uhul. A hora que ela, a hora que elas lançarem a máquina aqui no Brasil pra passar roupa, ela vai querer comprar uma. Se ela, algum dia elas lançarem a máquina aqui de passar roupa e dobrar a roupa, com certeza na Nara vai querer comprar uma. Já quero, já. Tô só esperando lançar. e se não for muito caro. Vocês viram? Acho que já fizeram algumas aí já. É. Então, tudo aí. Mas eu tô com medo. É do precinho, viu? Deve ser um precinho bem salgado. Gente, quem odeia passar roupa, comenta aí uma barba, porque eu não sei a minha vida não, né, gente? Eu não passo não, mas eu não sei a minha vida não. Eu nem sabe como passa e não gosto. Quem ama passar roupa, comenta hashtag eu amo passar roupa. Acho que não vai ter ninguém, mas quem odeia, comenta hashtag eu odeio passar roupa. Então, acabaram as perguntas e eu gostaria de saber de vocês, se vocês gostam de vídeos assim, da gente respondendo perguntas, do Fabiano abrindo a boca, brincando. É, da gente respondendo perguntas, tá? Se vocês gostarem, vocês me sigam lá no Instagram pra fazer perguntas pra mim, mas se vocês não tiverem Instagram, não quiserem criar, aí eu vou, vocês me falem, que aí a gente fala em algum vídeo, é, pra vocês... Comentar aí embaixo. Comentar, e a gente... Mas não nesse, né? Não, nesse não, nesse o que vocês comentarem eu vou responder. Mas é isso, se vocês gostarem, a gente fala em algum vídeo pra vocês deixarem nos comentários e a gente responder em algum outro vídeo. Agora, pra você despedir direito. Tchau, gente, tchau! Eu sou a Tifinha, tchau! Ela falou tchau, sabia? Ela disse, uuuuuh! Ai, então tchau. Fui. Ai, Deus me pinicou. Vai me dar um beijo, pinicou eu com a barba. Queima de barbudo. Ai, super barbudo. É barba demais, uuuuuh! Então, aonde você tá falando, meu amor? O que você tá falando? Falando. Gente, deixem o like. Eu tô falando, deixem o like. Então, tchau, beijos. Tchau, gente. Com Deus. Uhul! Uhul!